Programa Seguro, oferecimento. Porto Seguro Consórcio, nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros, conte com a Bradesco Seguros, agora e sempre. Sul América Saúde Integral, pra você viver melhor por inteiro. Zurich, proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Você não precisa resolver tudo. Assompo Segura. Allianz, você pronto para viver o melhor. Boa noite, mais um domingo, mais um Programa Seguro. Hoje, a Bradesco Vida e Previdência vai trazer pra você, corretor, pra você segurado, oportunidades em novos seguros que a Bradesco disponibiliza pra você. O Programa Seguro já está no ar. E para falarmos bastante da Bradesco Vida e Previdência, nada melhor do que receber Bernardo Castela, o seu diretor responsável por tudo o que acontece nessa área na companhia. Bernardo, muito bom receber você de volta, dessa vez presencialmente, não estamos mais usando o recurso que nos salvou na pandemia, mas muito bom receber você aqui em São Paulo, pra gente conversar bastante desse assunto que você realmente domina. Obrigado pela tua presença. Prazer é todo meu, Boris, sempre muito agradável estar aqui batendo esse papo contigo. Legal. Vamos dar um revival aí na sua carreira, você tem uma carinha nova e tal, já engana um pouquinho, conta um pouquinho aí da tua trajetória. Legal. Eu tenho pouco mais de 20 anos de mercado, Boris. Sou formado em ciências atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA em Finanças, pelo INSPER aqui em São Paulo, com uma formação executiva na Universidade de Munique, na Alemanha, num programa de parceria com a Munich Re e algumas outras formações. Comecei minha carreira profissional sendo estagiário na SUSEP, por incrível que pareça, aprovava planos de seguros de danos e responsabilidades, depois tive uma experiência de um ano e meio na Seguradora Brasileira de Crédito e Exportação, também no Rio de Janeiro, e desde 2005 me juntei a Bradesco Vida e Previdência, onde eu estou há 18 anos. É muito feliz com a carreira que eu desenvolvi. Realmente, a Bradesco é uma empresa modelo para trabalhar em qualquer das suas áreas, a gente esteve recentemente junto lá, a gente percebeu o dinamismo todo daquela diretoria, vocês realmente não param. Esse ano de 2023 que passou, como é que foi para Bradesco? A gente vem, Bradesco Vida e Previdência, a gente vem num crescente, o seguro de vida deu uma acelerada nos últimos anos, 2023 foi igual, satisfação total, como foi para Bradesco? Foi, foi um ano muito bom, Boris. Um ano de crescimento, um ano de consolidação, um ano de transformação do nosso modelo comercial, a gente passou a ter uma atuação um pouco diferente, especialmente para com os corretores de mercado, e um ano de lançamento de novos produtos e novas soluções para facilitar a vida do corretor de seguros. A gente já conversou com outros profissionais também do mercado, as coberturas em vida, que são uma novidade, não tão recente, mas cada vez a gente tem novidades nessa área. Facilita a conversa com o segurado, a possibilidade de usar em vida uma cobertura? Isso você acha que contribuiu muito para esse desenvolvimento dos últimos anos? Eu acho que foi um dos principais pilares, Boris. Acho que há 12, 15 anos atrás, até 12, 15 anos atrás, a gente tinha muito pouco desenvolvimento de coberturas para utilização em vida. Tradicionalmente, o mercado operava com aquelas coberturas de invalidez, muitas vezes assistências extensíveis a familiares, e desde então o mercado passou a desenvolver coberturas de doenças graves, de incapacidade temporária, aquelas coberturas voltadas para autônomos, de internação hospitalar, enfim, uma série de coberturas que podem e devem sim ser utilizadas em vida. Acho que isso abre um novo leque de oportunidades para o corretor de seguros conversar com o cliente. Por falar nessa conversa com o cliente, eu sempre converso, eu sempre comecei minha vida como corretor de seguros vendendo seguro de vida. E eu acho que realmente ainda é um ramo espetacular, mas eu vejo que alguns colegas demoram para acordar, apesar que o Mundim aqui em São Paulo fica lembrando a gente o tempo inteiro, um abraço, o Mundim, de realmente, nós temos o lead no nosso computador. Nós já temos os dados, já temos uma imagem, mais ou menos, de um nível de seguro a ser ofertado, temos essa conversa dessas modalidades que você falou. Por que o corretor ainda não abraça isso como nós dois, e principalmente você e a Bradesco, gostariam? Boris, eu acho que é uma questão cultural e uma questão de iniciativa. O mais difícil eu acho que o corretor tem, que é o cliente, a confiança do cliente. Acho que, tradicionalmente, o nosso país tem a cultura muito forte do seguro automóvel, do seguro saúde, as pessoas buscam esses tipos de produtos. E o corretor tem à sua disposição hoje um leque de opções de seguros de vida para os mais variados perfis de clientes. O cliente que tem menos, o cliente que tem mais disponibilidade de renda, clientes com muito ou pouco patrimônio, clientes com as mais diferentes composições familiares, com ou sem filhos, casado, solteiro, enfim. Independente do perfil e da composição familiar, acho que tem solução para todos. Acho que é muito uma questão cultural de oferta. O corretor de seguros que começar a ofertar, começar a aprender a forma de ofertar o seguro certo para a pessoa certa, vai estar daqui a alguns anos feliz da vida por estar trabalhando com o seguro de vida. Você tocou o segurado que tem bastante, mas o seguro serve até para ser uma cobertura, para facilitar os pagamentos decorrentes de um inventário, de imposto, etc. E, às vezes, a gente esquece de lembrar isso também para o segurado. Não, já tem muita coisa. Vem cá, mas vai ter uma despesa que você pode deixar evitada por uma contribuição X por mês. Vale desse argumento ainda? Vale, vale muito, Boris. Não só a questão da despesa, quanto a questão da liquidez, de ter o seguro de vida como um importante mecanismo de planejamento financeiro, sucessório e patrimonial para a sucessão. Seja para custear despesas, seja para dar uma liquidez para quem fica. E até mesmo fazer uma justiça. Você tem um segurado que tem um filho que está no negócio dele e o outro filho que foi para a medicina. Você tem que doar a indústria para esse filho que ficou e o outro fica sem nada. O seguro de vida serve também para esse ajuste de justiça no merança. É por aí? É bem por aí. Ele tem uma liberdade, uma flexibilidade muito grande de indicar a quantidade de beneficiários e até mesmo a composição desses beneficiários. Os percentuais que cada um terá direito em caso de uma indenização. Legal. Bernardo, nós vamos para o intervalo comercial. Eu tenho muito para falar com você, não sai daqui, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Todo mundo tem algo com o que se importa muito. Uma casa, um carro, um futuro tranquilo para quem você ama. Sabe quem se importa com tudo isso? A Larissa, o Marcos, a Andréia, o Vitor e mais de 133 mil corretores de seguros. Que trazem confiança para que pessoas e negócios estejam prontos para qualquer futuro. Afinal, o Corretor é para sempre. Estamos vivendo cada vez mais. Mais do que nunca, precisamos pensar na nossa longevidade financeira. Seja para cuidar da nossa vida, realizar nossos sonhos, garantir os projetos da nossa família ou pensar na sucessão patrimonial. Sabemos o quanto é importante ter a certeza de que as pessoas que nós mais amamos estão seguras. Por isso, há 185 anos, protegemos o bem mais precioso. Vidas. Planeje-se hoje para ter um futuro tranquilo amanhã. Conte com a gente. Você sabia? Corretor, quer começar o ano com dinheiro no bolso? É muito simples. Você só precisa renovar o alto com a Liberty. Fale com seu gestor de negócios e participe da campanha Renovou Ganhou. Acesse o QR Code abaixo e fique por dentro dos seguros de alto da Liberty. Você sabia? A Suhai Segurador é a escolha mais inteligente para quem quer contratar um seguro para o seu veículo com as coberturas que realmente precisa e com o preço que cabe no seu orçamento. Além disso, temos o maior índice de aceitação no mercado para carros, motos, vans e caminhões de qualquer ano, modelo e para qualquer tipo de utilização. Confira as condições e regiões de cobertura com seu corretor. Um novo ano começou e o time do Gazeta Esportiva te deseja. Muita paz. Você está fazendo salário? Não, eu quero saber quanto você gastou. Você está fazendo salário? Quanto gastou? Felicidade. Faz uma chave, você falou até agora. Vocês estão fazendo diversão. Vamos, vamos. E claro, muita resenha. Gazeta Esportiva. De segunda a sexta. Seis da tarde. Bebe água. Você vai falar até agora. Posso falar? Pode. Todo mundo tem sonhos. Conquisto meus sonhos com a coragem que vem do cuidado. E dá certeza que se algo acontecer, estou protegido. Acha que a Tóquio só vende seguros? Ela vende a coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. A maior roda gigante da América Latina conta com a proteção da AXA, uma das maiores seguradoras do mundo, presente em mais de 50 países. Protegemos o que sua vista alcança e muito além. Ainda bem que meu seguro tem carro reserva, porque um momento desses não dá para substituir, não. Com o seguro Alianz Alto, você está sempre pronto para viver melhor. Peça para o seu corredor. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser o 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida para toda vida. Tudo pode mudar em segundos. Menos o compromisso com a verdade. Informação, opinião e credibilidade. Aqui os fatos importam. E chegam até você com isenção. Jornal da Gazeta. De segunda a sexta. Sete da noite. Estamos de volta com o programa Seguros desse domingo, batendo um papo com o Bernardo Castelo, diretor da Bradesco Vida e Previdência. A gente falou muito do Vida no primeiro bloco. Eu quero saber se o Previdência entra nessa conversa também. É outro produto que depois do Vida, depois do Residência, enfim, depois de toda a proteção que nós corretores temos que oferecer aos nossos segurados, é uma saída também de uma boa conversa? Com certeza, Boris. A Previdência, assim como o Seguro de Vida, ela tem uma característica de ser um produto de longo prazo. Então, é um produto de fidelização de clientes, antes de mais nada. E também funciona muito bem como ferramenta de planejamento financeiro sucessório. Então, ele entra como um complemento importante de fidelização, de planejamento. Lembrando que na Previdência existe ainda, Boris, e é uma novidade que nós trouxemos, que resgatamos no ano passado enquanto Bradesco Vida e Previdência, que são as coberturas de risco, os planos de pensão, tradicionais planos de pensão. Meu colega Estevam Skrip-Litt, nosso diretor responsável por Previdência, promoveu esse relançamento dentro da Bradesco Vida e Previdência. Tem sido muito bem aceito pelos corretores e pelos clientes, que permitem fazer um planejamento em que, para quem fica, ao invés de receber um recurso à vista, ele tem um recurso pago de forma continuada por um período definido. Então, é muito mais fácil, para quem não tem, eventualmente, uma cultura de gestão de recursos, poder ter uma sequência muito mais suave, muito mais tranquila do ponto de vista financeiro. Agora, não adianta vender a Previdência e nunca mais falar com o cliente. Tem que ligar todo ano, olha, você já recebeu o informe de rendimento, olha, você, por acaso, não foi promovido, não está ganhando mais, não quer aumentar, quer dizer, para manter essa fidelização, é necessário não esquecer disso que você vendeu e toda hora está conversando, até para receber uma outra indicação. Ah, estou recebido, gostei, estou mais tranquilo, vou te indicar, meu irmão, esse é um conselho bom para o corretor? É sim, até porque, Boris, a Previdência, de 4, 5 anos para cá, teve uma diversificação muito grande de investimentos e de fundos de investimento que estão por trás desses produtos PGBL e VGBL. Então, o corretor pode, sim, e deve buscar o cliente recorrentemente para fazer uma redistribuição desses recursos. Ora, é uma renda fixa que é mais indicada, ora, é um fundo multimercado, obviamente, observando o perfil de investidor do cliente. Agora, eu gosto quando o convidado vem aqui, ele traz novidades, eu soube que você tem novidades aí na tua área, não esconde, conta para todo mundo aqui. Temos sim, Boris. Acho que o final do ano passado marcou a gente com alguns lançamentos muito importantes para o corretor, especialmente no segmento de seguro de vida. Nós lançamos uma nova família de produtos whole life, em que muita gente chama de resgatável, mas a gente gosta de dar essa cara do whole life, do vida inteira, para que seja feito um planejamento financeiro, tributário, sucessório, de longo prazo. Nós lançamos também, em novembro, dois planos empresariais que a gente tem visto um sucesso muito grande, planos para pequenas e médias empresas, uma versão de capital global, e uma versão, Boris, uma grande novidade nossa, uma versão que a gente chama de pessoa-chave, ou seja, produtos voltados para partnerships, que tem como principal objetivo adquirir a parcela de um sócio ou mais que venham a faltar. São quatro produtos que nós lançamos. Também trouxemos uma novidade que foi um verdadeiro divisor de águas na nossa relação com o corretor de seguros, Boris. A gente tinha um portfólio de produtos diversificado, que nós modernizamos, e trouxemos também um novo cotador, um novo fronte de vendas para o corretor, completamente novo. Abandonamos o que a gente tinha no passado e construímos algo do zero, pensando muito na experiência do corretor, no final do dia, na experiência do cliente, e a gente tem tido um NPS desse novo portal gigantesco, acima das nossas expectativas. Então, ficou fácil. Foi lá, ofereceu para a Desco Saúde, o Odonto, nada como entregar também uma proposta do Vida ou do Previdência para esse mesmo cliente. Ou seja, você está orientando o cliente, tudo o que ele pode ter para se proteger é uma outra dica importante. Já aproveita um assunto, leva mais dois ou três juntos e deixa o cliente decidir, ou faz um follow-up para voltar para esse cliente. É por aí? É por aí, Boris. E lembrando, tem seguro de vida para todo o perfil de cliente e para todo o perfil de bolso do cliente. É isso que é importante. Tem produtos com coberturas mais simples, com assistências bem iniciais, digamos assim, assistências funerais, porta de entrada para o seguro de vida, até coberturas e contribuições e prêmios bem elevados para aquele cliente de alta renda que quer fazer um planejamento patrimonial por completo. Agora, Bernardo, falando francamente, o corretor que está nos assistindo fala assim, eu não sei o que é VGBL, eu não entendo o que é PGBL, eu não sei o que é porta de entrada. Tudo isso que a gente falou para nós de uma maneira bastante simples, esse corretor fala assim, mas eu não vou conseguir vender. Eu não sei o que eles estão falando. Como é que esse corretor pode ser treinado? Como é que ele pode ser assessorado? Que ferramentas você tem? O que você usa para tirar essa barreira de muitos colegas nossos? Ótima pergunta, Boris. Para você, corretor de seguros, o grupo Bradesco Seguros disponibiliza a plataforma Universeg. São mais de 400 soluções de treinamento, muitas delas especializadas em produtos, outras em abordagem comercial, em abordagem do cliente, que ajudam o corretor de seguros a desenvolver um script de abordagem que agregue valor para o cliente no final do dia e que facilite suas vendas. Colocar um papelzinho, um quadrinho lá, falar assim, vida tem que representar X% da minha carteira como um desafio, é uma dica também que eu gosto de fazer isso, né? Aí eu preciso crescer o seguro garantia. Então eu ponho um número lá que eu vou perseguir. Vale também se automotivar. E também, voltando até na questão anterior, se os colaboradores da corretora, ou mesmo um parente, uma sobrinha que queira iniciar, o corretor pode colocar também na Universeg para fazer esse treinamento? Pode, pode sim. Pode não, né? Deve. Deve, exatamente. A plataforma é super aberta, não tem qualquer custo, seja para o corretor, seja para os seus colaboradores familiares fazerem esses treinamentos. O grupo, inclusive, criou no ano passado o programa Ciclos, que tem como principal objetivo desenvolver também a cultura de seguro e desenvolver os sucessores das corretoras. Isso é importantíssimo. Então é um programa de planejamento para a nova geração de corretores de seguros, que eu tenho certeza que vai ser tão bem sucedida quanto os corretores que aqui estão. Você viu lá no Rio, meu filho participou, eu participei, elogiei a Valdirene lá, que realmente é de uma qualidade impressionante. Eu recomendo você, corretor, a se inscrever no próximo Ciclos lá, manter-se informado, que vai te ajudar muito e despertar talvez um sucessor, que é um dos desafios nossos corretores. Bernardo, nós vamos para o intervalo comercial, mas não saia daí que nós voltamos já já. Se você é corretor alto, já se deparou com arranhões no carro do seu cliente e o aconselhou a seguir com o reparo de forma particular ou acionar a franquia. Conheça a assistência de lataria e pintura e leve mais economia para os segurados. Uma nova solução oferecida pelas seguradoras em parceria com a Maxpar. Cobre até mil reais de mão de obra de reparo. Não afeta a classe de bônus e não impacta no valor na renovação do seguro. Acesse e saiba mais. Maxpar.com Maxpar, uma empresa do Grupo Autoglass. Até algum tempo atrás, havia poucas formas de ir para o trabalho. Hoje, há inúmeras. E isso quando as pessoas vão ao trabalho. Antes, o escritório era um segundo lar. Hoje, o lar é que é um segundo escritório. Ou até mesmo o primeiro. O mundo mudou. As famílias, as empresas e os empreendedores. Até nossa relação com o planeta está ganhando um novo significado. O mundo mudou e vai continuar mudando. A HDI está pronta para acompanhar. Para ser uma nova seguradora todos os dias. Para proteger você e tudo o que é importante para você. HDI Seguros. Protegendo o seu mundo. Você sabia? A adoção de painéis solares como alternativa para a matriz energética renovável é a que mais cresce globalmente. E o Brasil, com seu clima tropical, é o segundo maior usuário dessa fonte no mundo. A HDI Seguros oferece proteção para painéis solares por meio do seguro-risco diversos para equipamentos. Além de segurança contra danos externos, o segurado, pessoa física ou jurídica, pode incluir coberturas adicionais, como danos elétricos e roubo ou furto qualificado. A energia solar contribui para um futuro mais sustentável. E a HDI faz parte disso, disponibilizando proteções adequadas. Saiba mais acessando www.hdi-seguros.com.br Você sabia? Corretor, você precisa seguir o Comunicatu. O Instagram da Icatu, só para corretores, com muito conteúdo de negócios e novidades. E você pode aparecer por lá. Poste conteúdo sobre o seu negócio e marque arroba Comunicatu, underline corretor. Siga lá e fique por dentro. A temporada 2024 promete. Mas antes da bola rolar, o primeiro Mesa do Ano traz todas as movimentações do mercado. Como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo vão montar seus times. Nos comentários e palpites, o jornalista Luiz Andreoli e o consultor esportivo José Carlos Brunoro. Mesa Redonda, neste domingo, nove da noite. O mundo se modifica a todo momento. E vivemos desafios que exigem ações, não só palavras, para construirmos juntos o amanhã que todos queremos. Acreditamos no poder da transformação em direção à mudança positiva. Nossos 150 anos de experiência fazem de nós especialistas em riscos, com o objetivo de redefinir o universo dos seguros. Focamos nas oportunidades e continuaremos sempre motivados a criar um futuro melhor. Já pensou no que pode dar certo hoje? E agora? É, o guincho já buscou meu carro. Agora, está na hora de buscar o meu melhor tempo. Com o seguro Allianz Auto, você está sempre pronto para viver o melhor. Peça para o seu corredor. Todo mundo tem sonhos. Conquisto os meus sonhos com a coragem que venho do cuidado. E dar certeza que se algo acontecer, estou protegido. Acha que a Tóquio só vende figuros? Ela vende a coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Olá pessoal, Rav Senna aqui falando. Rabino Senna, um recado importante para você. Logo após o Mesa Redonda, aqui na TV Gazeta, Rav Senna Live Show, eu conversei com o rei das franquias, Reinaldo Zanon. Como é que foi, Zanon? Sobrenatural, aqui na TV Gazeta. Estamos de volta com o programa deste domingo, batendo um papo com Bernardo Castelo, diretor de Vida e Previdência da nossa Bradesco. Nós estamos aqui no auditório com 500 corretores, primeiro domingo do ano, uma convenção. E o corretor ainda está fazendo o seu planejamento para 2024. Que recado você tem para esse corretor aderir a essa nossa conversa? É sua câmera. Olha, Boris, como eu disse, o corretor tem o mais difícil que é o cliente e a confiança desse cliente. Eu acho que ele pode se desafiar a trabalhar também o produto de seguro de vida, a trabalhar a Previdência como mais um produto da sua carteira, um produto de fidelização, um produto de longo prazo. Um produto no final do dia que vai trazer estabilidade para a sua corretora. E por onde começar? Eu acho que a sugestão inicial é sempre começar pela capacitação, não tem outro caminho, mas começar a oferecer, começar a ofertar para o cliente, começar a testar, começar a descobrir o perfil da sua carteira de clientes. Aquele cliente que tem um automóvel que renova todo ano, que tem um residencial, que tem um plano de saúde, por que não levar ao seu conhecimento as soluções que o seguro de pessoas tem? Eu sempre costumava falar que seguro não vendido é aquele seguro que não foi ofertado. Então, esse é o meu recado para você, colega corretor à risca. Eu comecei a minha carreira vendendo seguro de vida e não me arrependi, vendo até hoje também. Fica aqui o meu depoimento. Ô, Boris, tem um caso muito interessante de um corretor parceiro nosso de Fortaleza. E ele começou há três ou quatro anos atrás com uma estratégia muito interessante de vender seguros de ticket relativamente baixo, mas de pagamento mensal, seguros de longo prazo. E hoje ele tem uma carteira de clientes bastante representativa, está feliz da vida, ele já está chegando numa fase mais avançada da sua vida. Então, ele conseguiu estabelecer na sua corretora uma certa estabilidade que até então ele não tinha. Ele tinha uma dependência muito grande de buscar novos clientes, de fazer novas vendas. Então, é um caso bastante interessante que a gente sempre comenta. Até porque o Vida tem uma persistência bastante diferente. Bernardo, infelizmente estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista. É um prazer muito grande receber você aqui. Obrigado pelo teu deslocamento até aqui. E estamos aqui à disposição para as novidades que você tiver da Bradesco Vida e Previdência. Obrigado mesmo pela tua presença. Boris, eu que te agradeço. A abertura de portas aqui, a conversa sempre muito agradável com você. Legal. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um Programa Seguro. Até lá. Programa Seguro. Você não precisa resolver tudo. Assompo Segura. Allianz. Você pronto para viver o melhor.